Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, enquanto, senhora Presidenta, boa parte das atenções estão concentradas apenas a uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, uma outra comissão, e esse é um dos dois objetivos desse meu pronunciamento, uma outra comissão parlamentar de inquérito, igualmente relevante, está fazendo um diligente e importante trabalho de mapeamento do tráfico de pessoas no Brasil. A comissão, competentemente presidida pela senadora Vanessa Graziottin, deve apresentar suas conclusões no final de agosto, através da relatora, a nossa igualmente querida senadora Lídice da Mata. Antes mesmo do relatório final, alguns dados já chamam a atenção e merecem, desde já, respostas imediatas do Governo Federal e de nós também aqui do Congresso Nacional, como legislações específicas, com penas mais severas, indiscutivelmente, para combater o tráfico de pessoas no Brasil. Na semana passada, senhora Presidenta, por exemplo, o presidente da Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos, o ex-deputado federal Hélio Bicudo, com quem em muitas oportunidades tivemos a satisfação de convergir, somando esforços, os números das rotas de tráfico que operam no Brasil. De acordo com as pesquisas desenvolvidas pelos organismos internacionais em parceria com o governo brasileiro, existem, senador Benedito de Lira, senador Demóstrenes Torres, existem no país 241 rotas de tráfico, sendo que 110 delas estão relacionadas ao tráfico interno e as outras 131 direcionadas ao tráfico internacional de pessoas. O que merece um destaque, Presidenta, ainda maior, é que o maior número de rotas se encontra exatamente nas regiões mais pobres do Brasil. A região norte, por exemplo, concentra, a região norte da Presidente Vanessa Graziottin, concentra 76 rotas, seguida pelo nordeste, a minha região, a região do senador Benedito de Lira, com 69 rotas. A região sudeste, com 35, a região centro-oeste, com 33, e a região sul, que é a região que V. Exª representa aqui no Senado Federal, com 28 rotas. A pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial realizou um amplo mapeamento das rotas utilizadas pelas redes de tráfico. Todas elas têm uma natureza dinâmica e são trocadas ou desativadas a partir do momento em que são detectadas. Elas, Sra. Presidenta, Srs. Senadores, se concentram estrategicamente em cidades próximas às rodovias, portos e aeroportos, oficiais ou clandestinos, que são pontos de fácil, de facílima mobilidade. Em relação ao tráfico internacional, na maioria dos casos, o destino das traficadas é, geralmente, quase sempre, senador Demóstenes, um país europeu, em especial a Espanha. Entretanto, Sra. Presidenta e Srs. Senadores, há um considerável número de rotas para países da América do Sul, sobretudo, Guiana Francesa, Suriname e também para a própria Ásia. As rotas internacionais são preferencialmente destinadas ao tráfico de mulheres adultas, enquanto as rotas internas têm frequência maior de adolescentes. Segundo esse estudo, e eu peço permissão a todos os senadores para citar aqui da tribuna do Senado Federal, na região norte, há fortes indícios de que as rotas possuam conexões com o crime organizado, sobretudo com o tráfico de drogas e com a falsificação de documentos. Na região nordeste, ainda de acordo com a pesquisa, há uma conexão entre o turismo sexual e o tráfico de drogas. As capitais que aparecem como os principais locais de origem e destino do tráfico são também as cidades nordestinas, pasme, que mais recebem turistas. De acordo com a mesma pesquisa, o lucro total anual produzido com o tráfico de seres humanos chega a 31 bilhões de dólares. As nações desenvolvidas respondem por metade dessa soma, 15 bilhões de dólares. Estima-se que o lucro das redes criminosas, com o trabalho de cada ser humano transportado ilegalmente de um país para outro país, chega a 13 milhões de dólares por ano, podendo, senhora Presidente e senhores senadores, chegar a 30 mil dólares no tráfico internacional, segundo estimativa por pessoa traficada do escritório das Nações Unidas contra o crime e as drogas. O tráfico, como todos sabem, aumentou drasticamente na Europa desde a queda do muro de Berlim em 1989. Segundo estimativas do Instituto Europeu para o Controle e Prevenção do Crime, cerca de 500 mil pessoas são levadas por traficantes todos os anos para o continente. Os principais países de destino, senhora Presidenta, localizados na Europa Ocidental, Espanha, Bélgica, Alemanha, Holanda, Itália, Reino Unido, Portugal, Suíça, Suécia, Noruega e Dinamarca. A maioria das mulheres traficadas vem de regiões do leste europeu, Rússia, Ucrânia, Albânia, Kosovo, República Tcheca e também da Polônia, mas também, senhora Presidente e senhores senadores do Sudeste Asiático, de países como Filipinas e Tailândia, da África e da América Latina. Também de países da América Latina, também de países como o nosso Brasil, Colômbia, Equador e República Dominicana. Quando tive a honra de ocupar o Ministério da Justiça, iniciamos um minucioso trabalho minucioso mesmo, porque até então era um trabalho inédito, absolutamente inédito, de enfrentamento das gangues internacionais que atuavam no Brasil com relação ao tráfico de seres humanos. Me recordo, senhora Presidenta, e algum senador haverá de lembrar, e esta é uma grata satisfação que eu carrego comigo, sobretudo da minha passagem pelo Ministério da Justiça, quando fui a Israel para repatriar oito cidadãs brasileiras que, enganadas por falsas promessas, que geralmente ocorrem nesses casos, viviam de maneira degradante nas garras da máfia internacional. A época, em razão de uma diligente radiografia feita pela Polícia Federal, e mais uma vez eu quero parabenizar a Polícia Federal nesse sentido, nesse trabalho, nessa direção. Até então, esse trabalho era um trabalho inédito, estava começando ali. É por isso a satisfação que eu carrego comigo quando estive no Ministério da Justiça com relação a essas operações. A época, repito, uma diligente radiografia feita pela Polícia Federal, nós detectamos naquele momento, através dela, dois grandes grupos atuando no Brasil para facilitar o tráfico de pessoas. Eles recrutavam mulheres em solo nacional com falsas promessas brasileiras que, pelas circunstâncias, viam-se obrigadas a trabalhar em boates nas capitais europeias. Na oportunidade, eu estive lá na Espanha e conversando com as autoridades da Espanha, nós verificamos um dado assim, aterrador. 22 brasileiras, naquela oportunidade, eram extraditadas, eram deportadas de Madrid, de Madrid, apenas de Madrid, 22 todos os meses, sob acusação de prostituição. Isso, sem dúvida nenhuma, um retrato perfeito da maneira discriminatória de como a mulher brasileira era tratada no exterior. Nós tivemos que fazer o enfrentamento disso, porque, dentre outras coisas, essa prática que continua a haver, especialmente na Espanha, com relação à deportação de mulheres brasileiras acusadas injustamente de prostituição, muitas vezes injustamente de prostituição, acaba deturpando, colaborando, deturpando a imagem. E é isso que nós precisamos continuar a enfrentar da mulher brasileira no exterior. Nós fizemos, senhora presidenta, um grande esforço para combater tais máfias. E contei até com o apoio, estive com ele em algumas oportunidades, do juiz espanhol Baltazar Gazón, com quem tive a oportunidade de me encontrar para reuniões de trabalho, que posteriormente ficou mundialmente, depois o Gazón ficou mundialmente conhecido pelo combate ao crime organizado. Eu, pessoalmente, como disse, me desloquei para Tel Aviv e pude, através de contatos com o procurador-geral de Israel, repatriar essas cidadãs brasileiras que estavam escravizadas pela máfia russa. Infelizmente, a ação foi deflagrada após a morte, e foi esse fato que chamou a atenção do mundo. Os brasileiros, aqueles que estão assistindo à TV Senado nessa oportunidade, haverão de lembrar. Infelizmente, essa ação foi deflagrada a partir da morte de uma brasileira morta e explorada inescrupulosamente pela máfia russa. Em ambientes como estes, vemos que de tudo, de tudo acontece um pouco. Confisco de passaportes era uma coisa dolorosa, cárcere privado, consumo de drogas, álcool e a proliferação de doenças em razão da insalubridade. A grande maioria das mulheres, sabemos, embarcam, queria repetir, enganadas atrás de sonhos e melhores condições de vida, de promessas que não se concretizam nunca, não se realizam nunca. Promessas de bons empregos, de salários extraordinários e, quando chegam no exterior, são levados para as boates, transformadas em garçonetes, em dançarinas e se submete a uma terrível exploração sexual. Este, senhora presidenta, é um drama mundial, mas o Brasil precisa mesmo, o Congresso Nacional precisam mesmo, precisamos também nos anteciparmos para propor legislações específicas para combater esse tipo de crime. Creio que a CPI, que é presidida pela senadora Vanessa Graziottin e que terá como relatora e que tem como diligente relatora a senadora Liz Samatta, ao encerrar seus trabalhos, trará grandes contribuições neste campo que contarão, desde já, como contaram no passado, quando eu era ministro da Justiça, com o meu apoio, com o meu total apoio.